O dia 4 de outubro foi declarado como o dia da música e os músicos chilenos comemoram, pois trata-se do dia em que nasceu Violeta Parra. O dia 4 de outubro foi declarado como o dia da música. O dia 4 de outubro foi declarado como o dia da música. O dia 4 de outubro foi declarado como o dia da música. O dia 4 de outubro foi declarado como o dia da música. O dia 4 de outubro foi declarado como o dia da música. Quanto à música folclórica, podemos considerar o estilo dividido em três zonas. O folclore da zona norte, o folclore da zona centro e da zona sul. O folclore da zona norte, 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 o folclore da zona norte. O folclore da zona norte, o folclore da zona norte, o folclore da zona norte, o folclore da zona norte. Amém. 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 Amém.